Música Cadê o gritinho da minha galera de Belo Jardim? A partir de agora a diferença É a paz Quem tá solteiro joga a mão em cima e faz barulho Faz barulho Ei, 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 ei Levantem só as bebidas por favor Porque a partir de agora eu quero dizer a vocês que mais uma vez Beber é minha arte A farra é o meu brinquedo Não sou eu que chego tarde Que chego tarde Penso no amor Agora tira isso da cabeça Cancela a segunda Dá um pleno aceito Ai desse sofá Eu mesmo já sofri demais Aprendei demais Coração hoje tá calejado O amor é a primeira vez O sofrimento abraço Então mora, bebê Já que ama não presta Porque aqui não merece beijo Cerveja nela Cerveja nela Então mora, bebê Porque aqui não merece beijo Cerveja nela Cerveja nela Já que ama não presta Já que essa boca não tá merecendo beijo Cerveja nela aí Vai, compadre, vai E aí Vê, vê doce Pensa num amor Pensa num amor Agora tira isso da cabeça Pensa num órgão Então pere você Mas esse sofá, eu mesmo, já estou feliz demais Já perdi demais, coração hoje tá galejado O amor que tá perdendo Então bora beber, já que ama Porque aqui não merece beijo, cerveja nela, cerveja nela Então bora beber, já que ama não presta Porque aqui não merece beijo, cerveja nela, cerveja nela Eu sou no amor, agora tira isso da cabeça Que a senhora segura, não veja se eu vou embora Eu mesmo, já perdi demais, coração hoje tá galejado O amor é a primeira vez Vamos beber Então bora beber, já que ama não presta Porque aqui não merece beijo, cerveja nela, cerveja nela Então bora beber, já que ama Porque aqui não merece beijo, cerveja nela, cerveja nela Então vamos beber, já que ama não presta Porque aqui não merece beijo, cerveja dela, cerveja dela Então vamos beber, já que ama não presta Porque aqui não merece beijo, cerveja dela, cerveja dela Sucesso no domingo, apagação Essa é a zona papapá do grande motos Ei, 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 acerta A diferença A sexta-feira começou com tudo, cidade tá com gestão amada Hoje é um dia bom pra todo mundo, com outros ferros na quebrada A sexta-feira começou com tudo, cidade tá com gestão amada Hoje é um dia bom pra todo mundo, com outros ferros na quebrada As parceram lá no cedo, pra não perder a hora no espelho Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí É uma afirmada, olha aí, olha aí, olha aí Olha aí, confesso que eu tô igual a você E cada noite só dormindo o cedo Dei atrasado, mas já tô chegando Tá com fervor, eu vou cair Ei, 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 ei O dia nacional da vontade A sexta é pavorável por vôlei E pra te falar a verdade Mas já não sei se vejo de amanhecer O dia nacional da vontade A sexta é pavorável por vôlei E pra te falar a verdade Não sei se vejo de amanhecer A sexta é pavorável por vôlei E a sexta é mais uma De olha aí, olha aí, vai me com o saco 계속 A senhora que é uma posta, no cenário Não, pede A sexta é pavorável por vôlei 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 O favorito é bom pra todo, é o franho favorito Com alto esprevo na quebrada As partes se arrumam lá de cedo Pra não perder a hora no espelho Olha a neveja linda pra saber do plano Tá confirmado, rola imagens só Eu confesso que eu tô igual a noce De cada noite só dormindo cedo Veio atrasado, mas já tô chegando Tá confirmado, ei, 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 ei O dia que é aqui O dia nacional da maldade Olha que assim é favorável pro rolê E pra te falar a verdade O Júlio César quer amanhecer O dia nacional da maldade A cesta é favorável pro rolê Mas e pra te falar a verdade O carioca bota a favor de dia nacional Dia nacional da maldade A cesta é favorável pro rolê Mas e pra te falar a verdade Não sei se vejo de amanhecer O dia nacional da maldade Olha que a cesta é favorável pro rolê Mas e pra te falar a verdade Não sei se vejo de amanhecer Que eu tenho no ar A metade A metade A metade A metade Bebê 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 Seu Pedro pega a sol Esse vem pro TV Vai se aproximando Uh Que eu tenho nesse mês É o encerro da mídia Secretia, tia, tia Vai, Galvão! Querido, meu irmão Parceira, meu, que é barucano, é bom É o novo hit do verão Pra gerar o rote Ela joga o bobo pro mal Não dá pra resistir Tenta apagar de santinha E o clima tá bom Vai, Desce Alucinando Chama, chama, chama Começou, Alucinando Eu vou te cobrar, o DJ, o cirurgão Vai lá na minha dançando em cima do sol Eu vou te cobrar, o DJ, o cirurgão Vai lá na minha dançando em cima do sol Eu vou mandar o grafim bater Eu quero ver o bobo mexer Eu vou mandar o grafim bater Eu quero ver o bobo mexer É o novo hit do verão Pra gerar o rote Ela joga o bobo pro mal Não dá pra resistir Vendendo a paga de santinha A raizinha tá bom A Laura quer pra disciplinar Vai Laurinha, vai Laurinha, vai Eu vou de copo de Jack Vai Laurinha dançando em cima do som Vai Eu vou de copo de Jack Já vou, já vou Vai Laurinha dançando em cima do som Eu vou Eu quero ver, vou mexer Fala que eu vou, mas a obra vai bater Eu quero ver, vou mexer Eu quero ver, vou mexer Eu quero ver, vou mexer Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido Está procurando um dia nos flagrar Eu já não quis saber O que ela tá dizendo E vai me matar Imagina, imagina Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Te passo E eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha E chupo você E você gojou Ou vamos embora amor Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha E chupo você E você gojou E você gojou Está ficando complicado demais Olha, não dá pra esconder Eu já estou te amando Eu já morrei Eu quero só você Está ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor está aumentando O carioca está te amando Não quer nem saber O problema é seu marido Que está procurando um dia nos flagrar Eu já vim te saber O que ela tá dizendo E vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha E chupo você E você gojou E você gojou Hoje você me soubesse o que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha E chupo você Tudinha e você gojou Não tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor está aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Eu quero só você Eu me curto Não vou brincar demais Não dá pra esconder O nosso amor está aumentando Já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido Que está procurando O dia nos flagra Abel Eu já fiquei sabendo Que na dor de que ele vai te matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha E chupo você E você gojou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha E chupo você E você gojou Quando eu faço amor E você gojou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando eu faço amor Dadão Dadão E você gojou E você gojou E você gojou Na pesadinha do raiz A vida é esse homem Toma bem Tô vendo que seu coração tá apertado Você disfarça mas ele não tá Tão tantas feridas O seu olhar me diz que você vou amando errado O desperdiçado Você tenta esconder Mas eu já sei Isso é para você Aqui do meu lado Vivendo o presente que acendou Pera o jardim Quem sabe canta vai E de repente Se faltar espaço Aqui do meu abraço Sem faltar um cobertor A gente esquenta com amor E de repente Se faltar espaço Amor me amar e me morar Aqui do meu abraço Se não falta nada Deixa eu acabar Trouxe aqui Comigo O resto é só Tentar Amor me amar e me morrer No momento que o seu coração tá apertado Você disfarça mas ele não tá Purado ainda Tão tantas feridas O seu olhar me diz que você vou amando errado Você tenta esconder Mas eu já sei Isso é para você Aqui do meu lado Esquecendo o passado Não dá pra mim E de repente Se faltar espaço Amor me amar e me morrer Aqui do meu abraço Se faltar um cobertor Aí bombeiro E de repente Se faltar espaço Amor me amar e me morrer Aqui do meu abraço Não dá pra mim Deixa eu acabar Você tem comigo Se faltar espaço Amor me amar e me morrer Aqui do meu abraço Se faltar um cobertor Aí desquenta com amor Se faltar espaço E de repente Se faltar espaço Amor me amar e me morrer Aqui do meu abraço Amor me amar e me morrer Você tem comigo Esse é só Detalhe Não fala nada Deixa que eu não fale Você aqui comigo O resto é só detalhe Vocês aqui comigo O resto é só detalhe Meninas, fala pro Pedrinho Pega ação que cê quer Vem que eu vou te dar, vai Vem que eu vou te dar, vem Vem Quem tá solteiro Joga a mão Você viu, gente? Vem que eu vou te dar, vem Música Olha aqui pra lá Se você quer Quero, 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 quero Quero, quero, quero Quero, quero, quero Quero te dar, vem só o amor Olha aqui pra lá O que você quer, quer amor, quer amor, vou te dar só o amor Minha casa tá cheirosa, tá com a matica misola Quem compra, quem compra, já tem motos, vai, vai, vai Eu não sou dele, tem motos na parada A minha galera cheia do chão, cheia, cheia Fala, 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 fala É amor, vou te dar só o amor Fala pro papai o que você quer É amor Fala pro papai o que você quer É amor Você dá Fala pro papai o que você quer É amor Você dá Fala pro papai o que você quer É amor Fala pro papai o que você quer É amor 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 A fala do bolcão, o co caviará Só os seus amigos solteiros Eu tava ficando doido Bora bebear, eu tô solteiro de novo Quer 패da, eu tô solteiro de novo Meu amigo solteiro Vabora bebear, eu tô solteiro de novo Meu amigo solteiro Eu tava ficando doido Bora bebear, eu tô solteiro de novo Eu comecei a namorar Tó pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Mas só te deu errado, deixa eu te contar Esse menino é carinhoca na balada Olha que tomando sorvete ou uma cola na caixa Hoje é meu amigo, não deu certo não É melhor mexer com pirado do que com coração Hoje eu sorri no solteio, valeu, eu tava ficando doido Bora beber, eu sou seu tempo de dor Meus amigos não tem, eu tava ficando doido Bora beber, eu sou dele de novo Hoje eu sorri no solteio, eu tava ficando doido Bora beber, eu sou dele de novo Hoje eu sorri no solteio, mas eu tava ficando doido Bora beber, eu sou dele de novo Bora beber, eu sou dele de novo Bora beber dois, que é a palooka Vai descendo, vai trabalhando, meu vaqueiro Espera aí, esse é o topo do carro Se sair, não vacila nunca Ei, 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 tá certo? É pra Segura Isso é o meu vídeo Quando eu entro na ficha, o gado tremendo O brejo, o cavalo, o cartão de milho E é que você quer botar na pensão, né? E pro meu caminhão Pra fazer amor, eu tô pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor, eu tô pra fazer amor Arrê, arrê, arrê Meu cavalo é gelo, capa preta Capa preta Ei, carioca! Você sabe, o carioca é quando abre, olha que é pá É prancha, é pá, cê pá O meu cavalo é gelo, capa louca Marcinho, abril, na faixa, é prancha Sabe aí, um livro quando abre É pá, é prancha, é pá, cê pá Quando eu entro na ficha, o gado tremendo o brejo Depois com a mulherada, a cachaça dá na camela O meu caminhão eu arrasto pra fazer amor Eu não raspo a mais terra pra fazer amor Fazer amor E baixeiro grita bem que o boy O meu cavalo é gelo, capa louca Eu saio daí o livro quando eu abro É pá, é praxa, é pá, se para tá ligado O meu cavalo é estilo capa louca O cio abriu na faixa, é praxa É pá, é praxa, é pá, se para tá ligado O cio abriu na faixa, é praxa, é praxa Pra ela prestar, mas ela nunca prestou Viste pra ela me amar, mas ela nunca me amou Agora, eu tenho um castigo E pra brincar comigo vai ter que brincar Mas o meu coração é sofrido, vou virar bandido Raparigueiro fino pra nós sozinha Ela é rapariga de morrer Ela é rapariga de morrer Ela é rapariga de morrer E aí... E aí... É bom demais... Barra do Júnior ao meio da manhã Feliz aniversário, Júnior Saudade sua, cara Obrigado pelo Jardim, obrigado pelo Jardim, obrigado pelo Pernambu Cês vão ficar com o Jardim, obrigado pelo Jardim, obrigado pelo Jardim, obrigado pelo Jardim E aí... Paz, paz, paz! Paz, paz, paz!